Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 18 de janeiro de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cássio e começamos com os destaques da edição de hoje. A Prefeitura e Concessionária Aena apresentam um plano de trabalho para o aeroporto. E ainda, a Prefeitura divulga a programação do Carnaval 2024 em Uberlândia. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você! Transporte viário, ampliação e qualidade na mobilidade de passageiros e cargas foram pautas abordadas na tarde de ontem pelo Prefeito Odelmo Leão e representantes da empresa Aena Brasil. As melhorias iniciais no aeroporto Tenente-Coronel Aviador César Bombonato já começaram e devem ser concluídas em 2026. O local já recebeu ações como instalação de Wi-Fi e balcão de informações, reforços na sinalização, sistema de luzes e circulação de ar no terminal, entre outros. No bloco de aeroportos licitados pela empresa no país, o terminal aeroportuário de Uberlândia lidera o ranking de crescimento na movimentação de passageiros entre 2022 e 2023. O aumento foi de quase 35%. O investimento no espaço prevê melhorias para as áreas da pista, pátio, terminal de passageiros e de bagagens. A concessão à empresa dura 30 anos e a lista completa das melhorias já anunciadas está no portal da Prefeitura. Confira! Carnaval 2024. Prefeitura divulga a programação da festa em Uberlândia. Fevereiro é sinônimo de folia em Uberlândia, com programação de Carnaval 2024 elaborada pela Prefeitura de Uberlândia por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. As festividades acontecem entre os dias 9 e 13, com o desfile das escolas de samba na Avenida Balaiadas, os tradicionais bailes e matinês em praças públicas. Também contará com os blocos carnavalescos que vão festejar em locais variados, com apoio financeiro da Prefeitura via edital. No dia 9, a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza a abertura oficial do carnaval, com a entrega da chave ao reinado, rei, rainha, princesa e bobo da corte. A festa ocorre na Praça Clarimundo Carneiro, com as tradicionais marchinhas e bonecões típicos do Carnaval de Olinda. Veja mais detalhes sobre o Carnaval 2024 em Uberlândia, acessando o portal da Prefeitura. O Parque do Sabiá, espaço da Prefeitura sob responsabilidade da Fundação Berlandense do Turismo e Esporte Lazeira Futel, oferece quatro quadras de vôlei de praia e futevôlei, quadra de tênis de campo, quadra de peteca e quatro quadras de beach tênis. Para a utilização de tais estruturas, no fim de semana, é necessário agendamento, que é gratuito. Interessados em vôlei de areia, futevôlei e tênis de campo, devem agendar os horários toda quarta-feira, entre 10 da manhã e 3 da tarde. Para o Beach Tênis, o agendamento acontece nas quintas-feiras, de 9 da manhã às 3 da tarde. Atenção para o telefone de agendamentos é o 997894420, 997894420. Em dias de semana, a utilização também é gratuita e não requer agendamento. Ainda sobre esportes, a Futel está com recadastramento online para as escolinhas. A solicitação pode ser feita até o próximo dia 31 de janeiro e é gratuita. No portal da Prefeitura tem as instruções e o passo a passo para o acesso ao portal Cidadão. A montagem das turmas com nivelamento em cada modalidade e início das aulas acontecem entre 19 e 29 de fevereiro. Cheiro de notícias! E a edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Alex Rocha. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kalimann. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.